Olá pessoal, mais uma dica rápida, fazer especificamente isso aqui agora, me pedir novamente como indexar pelo título da coluna DBGrid. É simples, ok? Muito simples, tá bom? Você clica no DBGrid, ok? E aqui você procura a propriedade de onTitleClick, titleClick, ou seja, clicar no título. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tabela produtos, produtosTable, pronto, indexFieldNames, que vai ser igual o quê? Igual a coluna do DBGrid, ponto, pegando o quê? O fileName, que é os campos. Compilamos. E agora vamos testar. Clicamos no NOMPRO, no NOMPRODUTO, opa, já viu que já alterou, arroz, frio, feijão, sal, misto no título aqui também, aqui também. Aqui altera também, aonde está igual não altera, mas não deve ser não, aqui ó. Perfeito, pessoal? Então tá. É isso aí, rapidinho, a dica rápida para você aí, um abraço, até a próxima, fui, fui, tchau, tchau. Tchau.